Olá, meus queridos, sejam bem-vindos em nosso canal, isso é Física, sou o professor Marcio e hoje nós vamos resolver um exercício de óptica. Vejam bem, uma pessoa está a uma distância de DO do vértice de um espelho esférico côncavo de 1 metro de distância focal. Verificou-se que o espelho projetava em uma parede uma imagem desta pessoa ampliada 5 vezes. O valor de DO em centímetros é? Meus jovens, a primeira coisa nós vamos contextualizar, ou seja, marcar algumas palavras-chave importantes no nosso texto. E a primeira é no caso da distância de DO. O que seria essa distância de DO? É a distância que o objeto, ou seja, a distância que a pessoa se encontra do vértice. Esse nosso espelho é um espelho esférico e que ele tem uma distância focal de 1 metro. E essa imagem do qual foi projetada, ela é ampliada 5 vezes. E a pergunta dele, a distância do objeto em centímetros. Bom, já que nós contextualizamos, o segundo passo é a gente tirar os dados, as informações. E essa primeira informação que eu tenho é a distância focal, que é de 1 metro. Então, nós precisamos transformar ela em centímetros. E sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros, ou seja, metro, decímetro e o centímetro. Então, nós vamos pegar aqui que essa distância focal de 1 metro multiplicar por 100. Nossa distância focal será de 100 centímetros. Outro fato é que a imagem foi ampliada 5 vezes. Ampliada a quem? A O. O O é o objeto, a pessoa. E a pergunta que vem, que é a distância do objeto. Meus jovens, outra coisa muito importante é que ele fala que o espelho projetou uma imagem. E toda vez que uma imagem é projetada, a nossa imagem tem que ser real. Ou seja, quem faz isso? Um espelho côncavo. Se ele é real, a nossa distância focal é positiva e a distância da imagem também é positiva. E o nosso aumento linear será negativo, porque a nossa imagem é invertida. Sem cálculo, nós já conseguimos resolver esse problema. Veja bem, se a minha distância focal é de 100 centímetros, então todo o número que estiver abaixo de 100 centímetros significa que a nossa imagem vai ser virtual e direita. Então, eu já posso eliminar a letra A, a letra B e a C. Márcio, mas por que a C? Porque a C é exatamente onde o cara se encontra sobre o foco. E quando ele está sobre o foco, ele não forma a imagem. Está vendo que legal? Márcio, mas prova isso para a gente. Prova sim. Primeiro, vamos ver isso através do espelho. Veja que a pessoa está entre o foco e o vértice. Meus queridos, vejam esses dois raios em algum momento, eles se encontram? Não, né? Então, a imagem não é formada. Então, nós devemos fazer o quê? O prolongamento destes raios refletidos, destes dois carinhas aqui. E ao fazer este prolongamento, veja que a minha imagem foi formada. E do lado direito. E quando isso acontece, nós temos uma imagem virtual maior que o objeto e ela é direita, ou seja, para cima. Então, pessoal, todo objeto que estiver entre o foco e o vértice, ele sempre será uma imagem virtual. Pois o nosso foco, né? A distância focal é de 100 centímetros. Agora, vamos ver isso através de números? Vejam bem. Nós sabemos que a imagem sobre o objeto é igual um módulo da minha distância da imagem dividido pela distância do objeto. Essa é a nossa fórmula, a primeira fórmula. Vamos substituir o que a gente tem de informação. E o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha imagem. Então, onde é o i, eu posso colocar 5 vezes o dividido por o. Isso é igual à distância da imagem dividido pela distância do objeto. Vamos cortar o objeto aqui, né? E nós temos uma regra de três simples. Ou seja, a distância da imagem vezes 1 é a distância da imagem. Isso é igual a 5 vezes a distância do objeto. Bom, agora nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é quando a gente pega a equação de Gauss. O que seria a equação de Gauss? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 dividido pela distância da imagem. Poderíamos também utilizar que o foco é igual ao produto da distância do objeto e da distância da imagem dividido pela soma da distância do objeto mais a distância da imagem. Não teria problema algum. Mas vamos por esse caso aqui. Quem é o nosso foco? É esse cara aqui, 100 centímetros. E quem é o DO? É o que ele está pedindo. E o DI? O DI é 5 vezes DO. Substituindo esses caras aqui, a gente tem que 1 sobre 100 é igual a 1 dividido pela distância do objeto mais 1 dividido por 5 vezes a distância do objeto. Quando temos uma soma de frações, a gente tem no caso aqui um mínimo múltiplo comum, o MMC. E o MMC de DO vezes DO, a distância do objeto, e 5 vezes a distância do objeto, o MMC é o próprio 5 vezes a distância do objeto. E outra coisa, quando a gente acha esse MMC, a gente traz ele aqui, a gente vem aqui em cima, na equação anterior, a gente divide pelo denominador e o resultado a gente multiplica pelo numerador. Então, nós temos aqui 5 vezes a distância do objeto, dividido pela distância do objeto, é 5. 5 vezes 1, 5. Agora, 5 vezes a distância do objeto, dividido por 5 vezes a distância do objeto, é 1. E vezes 1 é igual a 1. Bom, eu posso somar esses dois caras aqui, né? Então, eu tenho que 1 sobre 100 é igual a 6 dividido por 5 vezes DO. Meus queridos, novamente uma regra de 3 simples. Eu posso pegar 5 vezes a distância do objeto e multiplicar por 1, e o 100 vezes 6. Então, nós temos que 5 vezes DO é igual a 6 vezes 100. E 6 vezes 100 é 600. Como eu quero o DO, a distância do objeto, ou seja, que é a nossa incógnita, né? O nosso X, vamos dizer, e o 5 está multiplicando, eu posso levar ele lá de uma vez dividindo. E quando eu faço isso, eu tenho que a distância do objeto é igual a 600 dividido por 5. E 600 dividido por 5 é igual a 120. É a nossa resposta letra D. Vamos aplicar isso também no espelho, pessoal? Vejam bem. Mesmo espelho aqui, né? O espelho côncavo, o eixo principal, o vértice, o foco e o centro de curvatura. Bom, coloquei o meu objeto aqui, o sujeito, o carinha, né? Vou pegar os raios notáveis. Todo raio que vai paralelo, ele passa pelo foco. Segundo raio notável. Todo raio que passa pelo foco, reflete paralelo. Então, vejam que a nossa imagem, ela é invertida, maior e real. Ou seja, está de acordo com o nosso resultado. Letra D. No mais, muito obrigado pela sua atenção. Então, vamos lá.